Oi gente, tudo bem? Bom pessoal, se vocês já viram o meu TikTok alguma vez Vocês sabem que eu gosto de apoiar meu celular aqui na janela, desse jeito Pra gravar TikTok E eu apoiei o meu celular e quando eu olhei Tinha esse B, gente Eu abri aqui a janela e aí tinha esse B É o mesmo B que a gente viu quando a gente foi descobrir o nome do bug Olha aqui, gente Então provavelmente o jogo do bug hoje já começou Eu já chamei meus pais, eles provavelmente já estão vindo E aqui dá pra ver que tem meio que uma mensagem atrás, sabe gente? Então eu vou esperar minha mãe e meu pai pra ler essa mensagem Deixa eu ver aqui Oi Seu pai já tá vindo Belezinha Olha ali na janela, mami Já imaginava, quando você chamou os dois eu falei Ah não, o jogo, posso te filmar? Sim, por favor Bom, vamos esperar meu pai, né mami, que eu acho que é melhor Acho que é melhor, Lu, não tirar daí Segura aqui, vou ver se seu pai vem vindo, porque tá demorando, né? É, vamos ver, é insuspeito, né gente? É, pois é Insuspeito Renato Papi É, o jogo começou Só pode ser, vem ver Só pode ser, vem ver O jogo do bug começou Como assim? Vem cá que você vai ver Tava aqui tomando uma aguinha de fogo É, percebi Ó gente, beba uma água, viu? Ó, papi Eita Nós não tiramos ainda De novo isso? É, então Só que a gente já descobriu o nome do bug Então a gente já sabe que é bug Então é meio estranho Mas olha Aqui tem meio que uma mensagem atrás O que que tem aí atrás? O jogo começou Começou Como eu imaginava Procure as outras letras do meu nome Eita gente, mas a gente já sabe o nome dele Mas as outras letras É o U e o G Então, será que tá isso? Ou será que ele tem um nome maior? Tipo Bugonildo Bugonildo Bug é só o apelido Não era Bugson Bugson Que você falou? É verdade, gente É Bugson Então, ó O nome, o apelido dele é Bug E o nome dele é Bugson Gente, vocês preferem se separar Cada um e ir pra um lado Ou vocês preferem ir junto? Eu prefiro separar Eu não tenho mais medo Separar, separar Bora separar? Por que será que ele não tem mais medo? Eu não tenho mais medo dele Olha, eu acho que a gente não vai se separar Não tem? Mas voltou no jogo? Voltou, né? Voltei Lembra que da última vez A gente foi tirar a máscara E ele tava de preso Ai, é Eu juro que eu Eu não lembro de nada, Lu Ah, gente Só uma coisinha pra falar pra você Eu postei um TikTok Com o meu pai E alguns bandinhas ficaram Ué, mas o meu pai não tava no jogo? Gente Só na hora do jogo Ele sumia do nada Ele não aparecia Ele saia Sei lá o que acontecia com você, né, pap? Eu não sei o que acontece Eu fico hipnotizada Eu não sei o que acontece Mas, gente O meu pai fica assim com a gente, tá bom? Então não é porque ele tá lá do lado do Bug Quando o Bug pegou ele Que ele sumiu do nada Então não foi isso O jogo começa, acaba E na outra semana ele começa de novo Isso aí, gente O jogo Nada acontece durante a semana Até agora É, até agora Até agora Bom, mas vamos lá, gente Eu trabalhei a semana toda, viu? Cuidado! Só pra você entrar no jogo Só pra entrar no jogo Vamos ver pra lá Tá, aí nada, Lu? É, aqui não vai ser nada Eu vou guardar meu celular aqui no bolso Ah, mas pera aí Deixa eu ver se tá com o sol Nossa, eu esqueci o que é Ó, muito obrigada, gente É do vídeo da dica Ai, meu Deus Vamos, vamos Quem não viu o vídeo da dica Ainda vai tá Vai tá aqui no... Nos cards Tá, vamos ver aqui Não, Lu, aí não tá Tipo colado no vidro Que medo Eu não vou aí, não Ai, é verdade Eu tô muito corajosa, né, gente? Tchau Você tá muito tranquilinha, viu? Procura por aqui que eu procuro no colo Não, gente, é porque... Tá, mas vocês estão procurando o quê? Ah, letra, né? Ah, letra Nossa, tá mais... Tá viajando na maionese Gente, você tá com sono Nada, 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 nada Ah, que susto, gente Um negócio de troca de vídeo A gente tá em cima da casinha ali Tá meio que susto Aqui nesse quarto Por que a gente nunca entra nesse quarto? Porque ele é o quarto secreto Porque ele é o quarto da bagunça Brincadeira Um dia vocês vão mostrar o que tem por trás dessa porta Assim, deixa eu explicar Só se o pessoal deixar muito, muito like Porque eu tenho que tirar um dia inteiro só pra arrumar Porque tá uma bagunça aqui Meu Deus do céu Será que é a porta do bug? Ah, eu acho que não É o quarto secreto, gente Vamos abrir, vamos abrir Não, 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 não Nunca saberemos o que tem atrás dessa porta Vamos descendo Não, gente, eu só não quero falar mesmo Porque tá uma bagunça Tipo, uma bagunça enorme Que vocês ainda estão descendo Tá, de verdade Eu vou procurar Eu vou procurar aqui dentro, Papi Você pode ir lá indo com a minha mãe? Por que você quer que eu vá pra lá? Não, porque eu quero procurar aqui, entendeu? Você tá muito tranquila hoje, Lu Não tá com medo Nada aqui Não tá com medo A Luísa sumiu Nada Olha o negócio que ela falou aqui do feed Ah, é um tabuleiro Nada, Lu Por que você tá rindo? Eu não sei Por que você tá rindo? Eu não sei Você tava mexendo aí no celular É que eu fui olhar ali uma coisa, Papi Gente, eu tô achando que eu sou a única aqui que tô sendo enganada nesse jogo Tá muito suspeito Muito suspeito É meu pai que tá suspeito Ele é o ajudante do bug, Mami É, mas eu tô achando que você também pode estar envolvida Você tá muito estranha hoje É Eu acho que eu sou a única boba aqui, gente Que tô jogando de verdade Mas você sumiu uma vez também Nossa, eu vi alguma coisa ali Vocês não viram? Não Aqui, aqui Gente, vamos procurar Vamos procurar Cadê sua mãe? Cadê? Ah, tá Nada no sofá Por que? Nada no sofá Nossa, a porta aí não tava aberta, não Ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos pra cá Posso abrir? Pode Ele sempre fica ali, né? Tem tudo o sofazinho É, gente, mas hoje ele não tá lá A gente não tá gostando mais de tomar sol Não tá muito sol, né, gente? É, não tá muito sol, né, gente? É, por isso que... Tá bonito o céu, tá lindo Mas o Buggy não tá aqui Tinha a Célia com uma cara de suspeita como sempre Não, gente, só tô tendo a saber Luluca corajosa, ela ainda sozinha lá Quando que ela foi pra lá? Nunca ela foi pra lá, ó Ela tá muito com um sorriso irônico Não é? Lu, você tá muito estranha hoje, Lu As pandinhas vão desconfiar de você Muito esquisito Muito, muito, muito Gente, eu tô achando suspeito porque o Buggy sempre, sempre aparece de noite Então já teve algumas exceções que ele apareceu de dia Mas, tipo, do nada ele coloca lá uma pista Sei lá, eu achei estranho, gente Então eu acho que ele tá querendo que a gente demore Pra realmente anoitecer e ele aparecer Então quanto mais rápido a gente conseguir fazer as coisas e aproveitar que tá de dia Eu acho que o melhor vai ser Então vamos aí correr todo mundo Porque tudo que eu falar agora vai rimar E eu acho legal isso E eu não sei mais o que falar pra rimar E isso aí, bora! Olha aí, Lulu, pera Deixa eu falar uma coisa Você tá achando, então, do jeito que você falou, você tá achando que o Buggy não escondeu a letra U? Então, exatamente o que eu acho Eu acho que pode ser ou que ele tenha escondido um lugar muito difícil Ou que ele não escondeu e que ele vai esperar anoitecer pra esconder Ou vai mandar alguma mensagem e ele não mandou nada ainda É, então, o que eu acho? Que ele tá com a pista Que ele já tá aqui em casa E que ele tá esperando anoitecer Porque quando anoitecer, aí ele coloca, entendeu? A pista Aí ele esconde a pista Porque é estranho ele aparecer de dia Mas eu acho que a gente tem que continuar procurando É, eu também acho Na piscina, alguém já procurou? Pode ser em vida Achei! Como assim? Falta uma ainda Ha, 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 ha Eita Tem até uma formiga É, esse parte... Olha o barulho Eu escutei Oh, meu Deus Toma, mano Eu não vou lá, não Eu também não vou, não Agora eu vou ficar aqui Gente, eu escutei Pô, me pega lá seu celular, né? Cadê seu celular? Tá ali, ó Ah, tá aqui Ih, seu Tá no meu gosto Eu vou lá ver, gente Fica aí Eu escutei Vai deixar aqui a pista? Não, mãe, pega Mas cadê a outra? Não sei Esqueceu lá em cima Ah, tá bom Então deixa aí Tá, agora falta o G Já foi o B Já foi o U E agora falta o G Mas a gente vai por aqui Ou a gente vai por aquela porta? O que vocês acham melhor? Acho que ali dentro A gente já procurou Vamos lá Tá, então vamos por aqui? Vamos atrás, é Vamos na frente Então, papi A gente vai pela área de serviço Ou a gente vai por aqui? Eu acho que a gente tem que ir por aqui Por aqui? Então beleza Então vamos Peraí, peraí Eu vou com você Não, vai na frente Não, você tem que ir na frente, Lu Vai que eu vou filmando atrás Qualquer coisa eu corro Na hora com vocês Ai, calma, Lu É uma mosca Tá por dentro? Tá Ai, papi Vai, vai, vai Mami, você tá rindo Você tá rindo por quê? Ela tá rindo, gente Ela tá rindo, ela tá rindo Por que que tá todo mundo rindo? Tá todo mundo rindo Por que que tá todo mundo rindo? Ele arrumou E aquela porta? Tava aberta? Tava, tava Acho Não tem nada, gente Por enquanto não tem nada Mas vamos até o final Deixa eu filmar a cara de vocês De assustada Deixa ele ir de costas mesmo É É, vai de costas Já tem que filmar, né? Ah, meu Deus Então, Tó Filma vocês Eu vou embora Que susto Agora eu assustei de verdade Não tem nada aqui, gente Pode vir Só a porta aberta aqui Não tem nada Não tem nada Ah, era eu ali Olha lá Tem um cartinho aqui, né? Você sabe É, qualquer coisa a gente ia fazer É Abre ele, cara Não, não tem nada Você sabe por favor Não O que foi? Quem fez esse barulho? Ah Tá ouvindo? Será que é a Milly? É chuva Não, não É chuva, é chuva Vamos logo Vamos logo Tem um totôzinho da Milly Aqui, ó Olha lá O totô Tá, pera Não tem nada Vem cá Gente, peraí Vem cá Vem cá Vocês não lembram quando eu quero tapir? Ah, ele ficou dançando lá embaixo É, eu lembro Não tem nada ali dessa vez Tá, vamos voltar ao totô Então vamos Vou de costas Um trecho de você Apareceu 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 A gente tá numa rua sem saída Meu, quem tem que ter um trecho? Ai, meu Deus Gente, pelo amor de Deus Ah, vai Um, dois, três Não, não Eu vou passar Vou dar um jeito Vai dar um trecho Um trecho Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Eita Ah Ah Corre, corre, corre Corre, corre Corre Ah Ah Ai, que o bug red tá vindo O que você demorou? O bug red tá vindo Vocês não viram o que ele é? O bug me agarrou E ficou dentro do final Eu achei que fosse você Eu tava lá junto Eu achei que ele fosse você o bug red Eu também pensei que fosse Ele é pequenininho Eu sei o que vocês tão pensando Ai, eu sou pequenininha Não Bom, Lu, o que importa é que ele te entregou É, tá escrito assim Fácil, hein Mas o jogo não acabou ainda Deixa eu ver Vamos até ali de novo? Não, vai lá você Só pra ver se ele tá ali Vamos, eu tô curioso Ah Borboleta Borboleta Não é bug É o Akuma Olha a cabeça cuidando Vai, vai A ideia foi sua Por que que é o que tem aqui na frente? Vai descosta-se Descosta-se de novo Não, aí ele me pega pra... Calma Devagar Tá? Não 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 A gente vai ficar melhor só pra ver se tá aberto, se não tem problema. Qualquer coisa a gente vai entrar aqui. Você esqueceu que você fechou? Ai, é verdade! Você tem que dar uma volta. Vem por aqui, amigo. Vem por aqui. A gente se ele tiver bem aqui. O que foi isso? É o bug. E é um áudio. Tá no mais alto, Lu. Vamos todo mundo escutar. Calma. Se você quer me encontrar, então venha ao meu esconderijo. Hoje eu irei tirar uma máscara. Peraí, quê? Como assim? Ele vai se revelar. Peraí, é sério mesmo, gente? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele falou aí, né? Não, eu tô triste. Eu não quero. Eu quero que o jogo continue. Mas... O que foi isso? Ai, minha perna. Ai, gente. O que foi isso? Foi algum bichinho. Ah, minha perna também. No esconderijo, gente? A gente precisa ir pra lá. Onde é o esconderijo dele? Mas, pera, gente. Lá naquela obra. Vocês têm certeza? Gente, não. Eu não quero ir. Lu, faz parte do jogo. Mas... Tem certeza? Tenho. Vamos de carro, que a gente chega mais rápido lá. Tá. Você trancou aqui, né? Eu não quero ir. Por onde será que tá aberto, Lu? Aqui? Era lá o portão. Mas tem uma corrente aqui. É, trocaram de lugar. Tá aberto, Lu? Tá trancado. Tá aberto, tá aberto. Esse barulho não é de filme de terror? Não, não quero mais ir. Vamos, Lu. Quer que eu vá na frente? Sim, por favor. Você vai? Eu vou. De costas? Não, eu vou descer aqui. Eita, cuidado, tem um barulho aqui. Ai, para com esse barulho, porta. Pelo amor de Deus, isso é muito filme de terror. Ui. E agora? Tá. Vamos descer? Era lá embaixo. Era lá embaixo. Vamos descer, então. Lu, ai. O que é isso? Ai. Ai, meu Deus. Lu, vai por calma. Tá bom. Deixa eu ver. Acho que eu vi alguma coisa ali. Ela sempre assiste a gente. Eu vi alguma coisa ali em cima, gente. Tá escuro aqui. Não, não sei. Ai. Ai, eu pisei aqui sem querer. Gente, gente, gente. O que é isso? Vamos tentar não fazer. Chá. O que é isso? É, é aqui, é aqui. É, aí, é. Isso tem o orijão dele. Vai, vai, vai. Devagar, devagar. Devagar. Ué, tá tudo fechado. O que é isso? Tá tudo fechado. Gente, o que é isso? Colocaram um papume. Vocês não acham que dá pra gente tentar passar ali por baixo alguma coisa? Tá aqui? Penseado. Vou tentar. Acho que é melhor não, né? Não, não, não. Tá, tá arriscado. Tá muito difícil, é melhor não. Não tá dando não. Tá muito baixo aqui. Acho que ele não tá aí. Vamos ali, dali. Então vamos pra aquele outro... É que é naquele lado. Onde? Aquele lado, provavelmente ele tá lá. Vamos fazer... Vamos tentar fazer o outro lado. Vai na frente. Gente, tá muito escuro. Acende uma lanterna do celular. Tá. Uma mensagem do banco e eu nem percebi. Qual a mensagem? Ele falou assim... Eu não estou aí. Eu não estou aí, tipo... Sei lá, gente. Não sei quem ele tá falando. Não estou aí. Como ele sabe que a gente tá aqui? Só se ele estiver observando a gente. Ele disse... Eu não estou aí. Será que ele tá se referindo? Vocês lembram de onde ele tava olhando da outra vez? Calma. Eu acho que o aí que ele falou é referente ao lugar que a gente tá, não é? Aquele ali, então. É. Eu não estou aí. Vamos continuar. Vamos ver. Vamos ver. Você não ia acender a lanterna? Ah, é verdade. Esqueci. Tá escuro aquilo. Eu tenho medo, né? A gente não conhece. E você que tá com a lanterna tem que ir na frente. Mas será que é pior ir pra lanterna? Ele vai ver a luz. É melhor apagar. Não? Não, mas tem uma geladeira ali. Olha ali. Não tá mesmo. Tá. O que vocês acham? Mami? Mami? Cadê a sua mãe? Mami. Onde vai montar? Mami. Não entrou aqui? Ai, mãe. Não tem nada pra cá também. Toda vez que eu entro aqui vocês se assustam. Agora, gente. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ai, tá tudo bem? Tá escorridinho. Meu Deus, tá tudo bem? Tá, tá. É ali que vocês querem ir? É. É, vamos tentar. Galera, vamos pensar. Vocês querem ir... Pra onde vocês querem ir primeiro, gente? Ah, vamos olhando. Eu também acho. Tá, vocês querem seguir. Gente, toma cuidado, tá? Tá, tá meio perigoso aqui, né? Puxar a calça aqui. Agora pode soltar. Ixi, aqui, ó. Você acha que é aqui? Com certeza é aqui, gente. A gente usa a lanterna não, né? Tá clara ainda. Cuidado, tem uma porta aqui também, ó. Onde? Aqui. Não, aqui não tem nada. Não, aqui não tem nada. Quer que eu vá na frente? Tem uns canos aqui. Mas não parece ter nada. Uma camiseta aí que pode ser do Buggy. Pode. Mas não sei. E eu vou te prender. Tem um buraco, tem um buraco. Fui eu. Só fui ver se a porta tava aberta. Ai, papi. Tá com um cadeado aqui, meu Deus. Então ele não vai conseguir entrar aí. O que que tá pra ver? Cadê o buraco? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é maior o buraco. Ai, eu não vou. O que que tem aí? Coloca a câmera aqui e vira pros lados, papi. Não dá, não dá. Tá fechado. O que que tem aí? Não sei. Deixa eu tentar uma coisa. Não tem? Não tem nada. Vamos continuar, então, né? Gente, vamos seguir reto aqui? Calma, tem uma sala, Dona. Não, aqui tem um monte de coisa. Uma caixa d'água. Ai, amor. E agora? Meu Deus. O que é isso? Não, tá super. Cuidado, gente. Ai, gente, cuidado, hein. Ai, gente, cuidado, hein. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Lu, você tá ouvindo? Não. Ok. Avisada. Não, pera, gente, volta, não. Por favor, eu não quero mais. Vamos voltar. Ele tá chamando. Ele já tá com a mão assim, ó. Ele já tá com a mão aqui no queixo. Assim, de que que ele falou pra você? Que ele vai tirar a máscara. Eu não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Pera, ele tá chamando. Vem comigo, por favor, gente. Vamos lá, Lu. Ele tá falando que vai tirar a máscara. Mais? Mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, né? Bocão? Não, bacão não. Só mais um pouquinho. Tá bom, né, Bug? Deu. É só ela, né, Bug? Não, todo mundo. Todo mundo. Ah, cara. Ai, meu Deus. O problema. Eu acho que ele vai tirar a máscara. Gente, olha. Meu Deus do céu, eu tô muito tensa. Eu não quero que ele tire a máscara. Eu quero que ele tire a máscara, porque eu quero muito saber quem é. Mas se ele tirar a máscara, ele vai se revelar e o jogo vai acabar? É verdade. Se ele tirar e se revelar, o jogo acaba. Meu Deus, ele vai tirar e ele vai tirar. Ele vai tirar, Lulu. Ah, que do céu, meu Deus. Chega aqui, Luca. Eu vou ser bem. Meu Deus. Ah, quê? O que é isso? Oxe, o que foi isso, gente? Meu Deus. Ele enganou a gente. Ele enganou muito. Ele enganou a gente. Meu Deus do céu, ele deu uma cavalhota. Ele está me jogando. Fugiu. Ah, mas vem. Aqui, aqui, vamos por aqui. Ah, meu Deus. Pega a máscara, pega, pega. Gente. Ah, ele tá ali. Pega. Calma, calma. Ih, caiu, gente. Ele deu uma cavalhota. Isso é lindo, gente. Gente, eu vou lhe abaixar. Não tá, não tá, não tá. Ele consegue ser mais atrapalhado que nós. Ele deu uma cavalhota de costas. Tenho certeza que ele é da sua família. Porque ele é muito desajeitado. É alguém da sua família, eu tenho certeza. Gente, ele deu uma cavalhota de costas e depois ele fez, tipo, ai, vou sair correndo. Meu Deus, tadinho. E agora, gente? Vai levar a máscara? Não sei, o que você acha? Melhor deixar aqui, né? Vou levar. Olha aqui, eu tenho duas. Vamos levar uma só, então? Vou pôr lá em cima. Vou pôr lá. Deixou a máscara, deixou? Deixei, papi. O que é isso? Será que é o bug? O cachorro latindo. Só ouviu um monte de cachorro latindo. É o bug, Lu? O que foi? Lê pra gente. Fala o que é um áudio, um vídeo. É um áudio. E ele falou, coloque o vídeo para... É um áudio? Não, não, desculpa, gente. É uma mensagem de texto. Nossa, eu tô muito bugada, desculpa. Coloque o vídeo para todos assistirem. Quero falar com seus pandinhas. Como assim? Como assim? Coloque. O bug não quer falar com a gente. Nós três. Ele quer falar com vocês. E tem o vídeo aí? Sim. Então vamos colocá-lo. Coloca, coloca. Na verdade, é a produção que coloca, né, gente? Então... Tá aí com você, produção. Enganei todos vocês. Se eu me revelar, o jogo acaba. Vocês querem que o jogo acabe? Respondam aqui nos comentários. Eu vou ver todos. Ha, 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 ha. Ai, gente, vocês viram? Então o Bug tá mandando um recado pra todos nós. E pra vocês, pandinhas. Vocês querem que o jogo acabe? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não pra mim. Pro Bug, né, gente? Porque foi o Bug que perguntou. Eu tô muito tensa. Eu não sei se o Bug continua aqui. Se o Bug já foi embora. Até porque a gente tá no esconderijo dele, né, gente? Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa. Então... Nossa, acabei de ter uma ideia. O que vocês acham de eu colocar uma enquete no meu Instagram? Perguntando pra vocês se vocês querem que o jogo acabe. Eu acho que assim fica ainda mais fácil de vocês contarem pro Bug se vocês querem que o jogo acabe ou não. Então, gente, vai tá agora. Na hora que o vídeo for postado, vai tá lá no meu Instagram, que é luluca__oficial. Vai tá lá a enquete pra vocês responderem. Bom, gente, então acho que o jogo acabou agora. É melhor a gente voltar pra casa. Vocês não acham? Ah, Solu... Então vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos rápido, gente. Tchau, gente. Vamos, vamos sair daqui logo, vamos. Será que tá lá em cima? Vamos, gente, vamos, vamos. Por onde que sai, meu Deus? Por aqui? Não, não, aí não. Aqui, aqui, aqui. Aonde? Aqui, ó, o portão aqui, Lu. Meu Deus. Ah, tá lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.